E aí meninas, tô aqui rapidinho, assim, um vídeo muito fast pra mostrar algumas comprinhas que eu fiz Coisa bem básica, eu resolvi gravar porque tem coisa já meio antiga, sabe? Que eu falei, ai meu Deus, eu ainda não mostrei, eu queria mostrar com alguns detalhes pra vocês Então vai ser um vídeo rapidinho, não tem muita coisa, mas é porque tem coisa já antiga Que eu comprei no Natal, tipo, pra mim ainda não mostrei Depois daquele super vídeo de mega compras, né? Eu dei um tempo, mas acabou que eu comprei umas coisinhas antes do Natal Uma delas vocês já viram resenha, que é essa paleta da Nars, essa paleta de blush Maravilhosa, a Ritual Cheek Domination Que inclusive, gente, tá à venda na Sephora Ela não tá barata, ela tá custando 300 reais Mas é porque ela já é uma paleta bem cara Ela custa 75 dólares lá fora Eu paguei 260 nessas lojinhas Eu comprei com a BB Importados do Instagram Então ela já é uma paleta cara, né? E na Sephora você compra, divide em, sei lá, 6 vezes Sem juros, 10 vezes Não sei como é que funciona lá de parcelamento Porque geralmente eu compro as coisas de lá mais à vista Mas assim, super vale a pena, tem resenha aqui no canal Então tá vendo? É uma coisa já meio antiga Mas eu queria mostrar pra vocês o que tem de novo Principalmente por este item Que é o kit Sephora Draw the Line Ele apareceu no meu vídeo de wishlist Que eu queria muito comprar Porque eu tava muito pobre de lápis preto E é um kit que vem 3, na verdade 4 lápis E 2 delineadores Isso mesmo Sendo que 1 lápis é duplo É o lápis da Urban Decay Vem nessa embalagem muito bacana Tá vendo? Abre assim e sabe Muito fofa Meio trambolha, né? Provavelmente eu vou jogar fora Mas aí vem 2 delineadores Um delineador é esse da Kat Von D É o preto Na cor Trooper Que eu era louca pra testar Eu ainda não testei Mas ele tem a ponta bem fininha Tá vendo? Ele faz um traço bem pretinho Bem fininho E ele escorrega assim, sabe gente? Parece ser muito, muito bom Porque a ponta dele não é de feltro É uma ponta que é tipo um pincel mesmo Nossa, muito interessante isso aqui Eu ainda não testei Mas pretendo testar E conto em breve pra vocês Tem essa canetinha aqui da Stila Que já virou favorita No começo veio marrom, né? E eu fiquei meio arrasada Porque eu queria que viesse a preta Porque eu tenho a preta dessa canetinha da Stila E é a favorita da vida É amor total No entanto, veio a marrom Mas gente, eu tô ficando obcecada Com o delineador marrom Eu amei, sabe? Amei essa surpresa Porque eu tô usando muito no verão Eu acho que fica mais light Assim, não fica uma coisa tão pesada Principalmente pro dia Veio esse lápis da Nars Que é o Via Veneto Muito bom esse lápis Esse lápis eu já usei Ele é bem pretinho Só que ele é bem cremoso, sabe? É esse aqui Excelente esse lápis Se eu não me engano É esse que a Deliane ama de paixão Depois que eu fui me dar conta Veio também um lápis da Marc Jacobs Gente, todos esses são Deluxe Samples, né? São umas amostras maiores, né? São uns brindes maiores Mas assim, o tamanho é bem bom Esse da Marc Jacobs é bem preto também A embalagem é um luxo, sabe? Ele não é de fazer ponta Ele é daquele de você fazer assim, sabe? Chiquésimo Você pode experimentar, né? E futuramente vir a comprar Os lápis, né? Que você goste mais Esse aqui é da Sephora E me surpreendeu Porque ele é muito bom também Ele é bem pretinho Bem macio Ele é o mais macio de todos De todos Vocês devem pensar assim Ai, que chatice Tantos lápis pretos Mas não, gente Lápis preto a gente precisa demais, né? Eu uso lápis preto praticamente todos os dias Eu tava muito, muito pobre De lápis preto Precisava de um kit desse Pra revolucionar os que eu tenho E veio esse aqui É... Do tamanho normal, né? Do tamanho original Que é o Double Size É... 24x7 Que vem de um lado O Perversion Que é aquele preto mais preto Gente, isso aqui é muito preto Meu Deus Chocada Que é o mais preto de todos ever E veio O Rockstar Que é um roxinho Assim, muito lindo Também Muito macio Esse aqui A qualidade desses lápis De todos que estão aqui Mas esse da Urban Decay É assim Chocante Chocante mesmo Muito, muito bom Então vem tudo aqui Bonitinho Né? Nesse kitzinho Douradinho Rico E eu amei Custou 30 dólares E eu não lembro Quanto que eu paguei Na lojinha Acho que foi Em torno de 100 reais Junto com essa comprinha Eu comprei essa esponja Da Rio Techniques Mostrei pra vocês Inclusive lá no Instagram Eu não usei Tô doida pra usar Mas tá vendo? Eu fico adiando Esses vídeos de comprinhas E acaba que eu fico Guardando as coisas E não uso, sabe? Então Em breve Vou contar mais sobre ela E Junto com essas compras Eu comprei algumas sombras Da MAC Que foram duas sombras Que eu não achava Aqui no Brasil De jeito nenhum Que foi a Soft Brown E a Brown Script Que são sombras mate Maravilhosas São ótimas pra côncavo E Depois eu acabei Indo na MAC E comprando A Hull E a Star Violet Que é uma sombra Muito diferente Eu fiquei apaixonada Quando eu vi Então Minha palitinha aí Tá Sendo formada Aos poucos Como eu falei pra vocês Né? Que se deixar Eu compro tudo de uma vez Faça louca E gente Eu não era nem Pra tá comprando maquiagem Né? Quem viu meu último vídeo Assim Viu que eu devia ficar Uns Dois anos Sem comprar maquiagem No mínimo Mas eu não consigo Enfim Numa dessas idas Minhas À farmácia Eu acabei comprando Um backup Da Colossal Eu comprei Essa super filme Pra testar Porque eu não tinha testado ainda As minhas Duas Colossais São Normais Então Também Mas já estavam bem secas Sabe? Muito, muito secas Usei Até o final Até o final mesmo Então eu comprei Essa aqui Pra testar Mais um backup Porque eu amo O aplicador Acho que o Colossal Assim Não tem erro E Junto com aquelas sombras Da MAC Eu comprei um pó A louca do pó Mas o que que acontece? Meu blote Tá assim Nos últimos suspiros De vida E eu não vivo sem blote Gente Não vivo Só que dessa vez Eu comprei um outro pó Pra experimentar Eu comprei esse aqui Que é o Studio Sculpt Da MAC É um pó É um dos mais novos É... Ele é diferente Ele tem um... Aqui ele é diferente Olha Tá vendo? Dizem que ele tem Uma textura meio híbrida Assim Meio cremosa Ele é bem fininho E o meu É na cor Medium Plus É Studio Sculpt Defining Powder Eu já vi gente Comprando desse pó Pra fazer contorno Mas gente Eu tô cheia de pó bronzer E eu tava realmente Precisando de um pó Bem fininho Pra assentar a base E até pra retocar E eu já tinha visto Resenhas dele Assim Da Makeup and Beauty blog E ela amou Esse Esse pó Ela disse que a textura É bem fina Deixa uma coisa Bem bonita Assim Bem Sabe Sem ficar aquele aspecto De mascarada Então eu comprei esse Ao invés de comprar Outro blote Eu quis comprar esse Pra experimentar Pra ver se é bom Custou 129 reais Se eu não me engano Ele vem nessa Embalagem Normalzinha E Vou testar Gente Em breve Eu queria fazer esse vídeo De comprinhas Principalmente pra mostrar Isso aqui Porque eu tô doida Pra usar E Eu acho que vai ser bom Eu acho que ele é promissor Conto pra vocês Eu não vi Ninguém Assim no meu meio Que tenha Só gringas Eu não vi Nenhuma brasileira Ainda falando dele Mas pode deixar Que eu vou contar Tudo pra vocês Então esse é o Studio Sculpt The Fine Powder Da MAC E Parece ser bom mesmo Vamos ver se ele é mate Se ele aguenta E tal Como é que é a cobertura dele Conto pra vocês futuramente E Teve uma prima minha Que viajou Muito querida Me deu vários presentes Ela trouxe pra mim Essa máscara Da Maybelline A Last Sensational Que eu já fiz resenha E vai ao ar Essa semana No CSI Beleza Uma máscara Super, super promissora Aguardem É Tava louca Por ela Assim Coincidentemente Ela viu E Achou minha cara E trouxe pra mim De presente Eu já tinha postado No blog Assim que ela saiu E eu fiquei super empolgada E Ela trouxe Ela me deu de presente Na realidade Uma base Da Maybelline Que ela viu a propaganda Eu fazendo Não foi a propaganda Mas viu Que eu postei Uma base Fit Me No meu blog Aí ela quis trazer Essa novidade pra mim Porém Assim Eu tenho a pele Muito oleosa Então Em tese Pra mim Teria que ser a versão mate E essa é a versão Dewey Plus Smooth Né Que é uma versão Que eu acho que tem um pouquinho De glow Aí Né Que tá dizendo Peles normais A secas Mas Como foi presente Óbvio que eu vou experimentar É Eu já queria experimentar Uma base assim Mais luminosa Há algum tempo Vamos ver se essa daqui Vai ficar boa pra mim A cor que ela trouxe Foi 220 Acho que é Natural Beige Natural Beige Assim Não usei ainda Né Mas vou usar E conto pra vocês A minha pele é muito oleosa Vai ser assim Uma coisa muito curiosa Né A pessoa com pele oleosa Usar uma base assim Mais dewey Né Com esse efeito Mais glow Mas Vou contar pra vocês Tudinho Tem a versão dela Pra peles oleosas Que foi lançada agora Recentemente É a Matte Plus Poreless Que é matte Né E ajuda A Meio que minimizar Os poros Digamos assim O apelo dela é esse E essa aqui é Doughy Doughy Plus Smooth Que é a pele macia Lisinha E assim Com glow Né Com O dewey Né E Ela trouxe também Pra mim de presente O Olsey Né O 3 Minutes Esse aqui é o Smooth Eu não tinha testado ainda Já testei Amei Usei uma vez só Mas É a única vez que eu usei Eu fiquei apaixonada Gente Ganhar ósse É sempre maravilhoso Né É um presente Incrível Eu adoro E Recentemente Também comprei um Pro meus cabelos O John Frieda O Gold Blonder É o shampoo E o condicionador É O verão tá aí Né Meu cabelo Eu clareei Mas não ficou tão claro Como eu gosto Então eu comprei Esse aqui Pra ver se ele dá Mais uma clareada Né Eu ainda não usei Pra testar Eu comprei essa semana E Eu tô empolgada Pra testar isso aqui Eu já vi Muitas gringas Falarem que Amam Que ele deixa o cabelo Bem macio E dá assim Sabe Uma Uma iluminada No cabelo Sabe Eu tô precisando Dar essa iluminada Porque A minha raiz Ficou muito escura Muito tempo Então quando eu clareei Ele não ficou Lourão Logo de cara Do jeito que eu gosto Do jeito que Eu era Né Ano passado Né Então vamos ver Se ele vai dar Uma iluminada A mais no cabelo Porque eu não quero Fazer luzes agora Apesar de que Eu já tô com uma raizinha Mas eu não quero Fazer luzes agora Porque eu quero Deixar pra fazer Próximo do carnaval Né Pra ficar louríssima No carnaval E essas foram as compras Né Bem rapidinho Aqui pra vocês Só pra mostrar Algumas coisas Eu já tô preparando A resenha Como da máscara Isso aqui Também eu vou fazer Uma aplicação Pra vocês verem E eu quero testar Com relação A duração Se vai dar certo Na minha pele Se dá certo Esse negócio De comprar base É Mais assim Luminosa Quem tem pele oleosa Eu tô muito curiosa Pra testar Porque assim Eu não esperava Ganhar, né E acho que Ela não percebeu Né Não sei E assim Acabou Que foi uma surpresa Boa Assim Porque eu vou testar Um produto E tomara que dê certo Né Vou de repente Testar com primer Aí O meu Stay Flawless De repente Vai ficar bonito Vai ficar bonito Porque eu realmente Era louca Pra testar É Uma base Assim Mais luminosa Mas nunca tinha coragem Né De comprar Assim Não é uma base Que eu compraria Acabo Como a minha pele É muito oleosa Acabo comprando Sempre base Mate Né É Que dure muito Específica Pra pele oleosa E vamos testar Então essa base Mais luminosa Aí pra ver Como vai ser Né No verão De repente Se não der pra usar No verão Eu uso no inverno Mas eu gostei muito Do presente Porque eu já ouvi falar Maravilhas Dessa linha Da Maybelline A linha Fit Me Não é recente A base Em si Mas antes Só tinha a Fit Me Agora eles separaram Tem a Fit Me Dewey Né Que é pra peles Mais secas E a Fit Me Matte Né Matte plus Poreless Que são pra peles Mais oleosas E assim Se vocês procurarem Resenha No Youtube As gringas Estão bombando Com essas bases Né Então eu tô louca Pra testar Por fim Comprei rapidinho Um Batiste Mais um Né gente Não paro de comprar Isso aqui Porque é maravilhoso Então queria mostrar Rapidinho pra vocês E Esse foi o vídeo De o que tem de novo Se vocês quiserem Resenha de mais Alguma coisa aqui Né Sem ser Ah Prometo que eu vou Falar do pó E Assim que eu terminar Minha palete da MAC Prometo mostrar Todas as sombras Com swatch Pra vocês Tá Mas ainda vai demorar Um pouquinho pra acabar Ainda tem 5 espacinhos E eu não pretendo Comprar sombra Mais agora Quero dar um tempinho De comprar maquiagem E é isso meninas Um beijo O que vocês acharam Das minhas comprinhas Contem aqui Nos comentários Beijo e tchau 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 Tchau